Música Não só na luta livre, mas no contexto das artes marciais, por essa aproximação e esse estreitamento que ele procurou fazer, acabando com essa rivalidade, essa rivalidade que não levava a nada, a luta livre é co-irmã do jiu-jitsu, co-irmã de todas as artes marciais, todas as artes marciais são benéficas para o treinamento do ser humano, traz muitos benefícios. Então, esse dia de hoje, esse agradecimento que o Hugo me chamou para vir aqui, fizemos um seminário juntos, estreitando nossa relação, isso comprova cada vez mais que nós estamos unidos, estamos juntos, em prol do benefício do conhecimento marcial. E se tem uma outra coisa muito legal, que para mim é um orgulho, foi mesmo na época daquela guerra fria, jiu-jitsu vale tudo, aquilo acabou dentro da minha academia e graças a Deus eu pude contribuir com isso. Então, isso para mim é tudo. Hoje, eu vejo a galera do jiu-jitsu, a galera da luta livre, e esse cara aqui que é fenomenal, entendeu? Que quantas vezes eu falei com ele a respeito de muita coisa daquela guerra, e esse homem desse tamanho aqui ia lá e sentava comigo para conversar. Muito obrigado, meu querido. Eu só tenho a agradecer a vocês tudo isso, tá? Obrigado por tudo. Agradecer aqui. Eu sou teu foco, meu jiu-jitsu. Obrigado. Eu também sou teu foco, irmão. E graças a Deus, nessas atitudes como inteligentes e interessantes de a gente ter, certo? Mas de alguma maneira, eu acho que essa rivalidade entre o jiu-jitsu e a luta livre foi proveitosa para os dois. Porque os dois depois saíram muito mais fortes para pegar os wrestlers americanos. Então, de alguma maneira, eu acho que quantificar as importâncias com todas as rivalidades são boas para você. A oportunidade de formar na Naja, faixa aberta da Naja, mesmo que o ano é o sétimo no Brasil. Eu tive a oportunidade de formar pelo Carso, que é outro time. Então, eu sempre tive dentro dos melhores times de combate. Hoje, esse serviço aqui é uma homenagem enorme para mim. Porque a consideração que eu tenho por essa pessoa, por esse mestre, que chama Júlio do Arte, é enorme. Porque esse cara construiu uma história maravilhosa de valentia e de coragem o tempo todo de técnico. Então, a homenagem que eu recebo, eu espero estar à altura dessa homenagem, mestre. Eu competi no boxe danaguez, eu competi no jiu-jitsu. Com essa homenagem, eu vou ter que começar. Os 54 anos eu competi na luta livre. Pelo time do Bobo Arte. Então, obrigado. Eu trabalhei três anos com o Bobo aqui. Primeiro dia eu olhei e falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu morro de medo do Bobo. Como é que vai ser isso, cara? Já no primeiro dia, já fui ali. Eu falei, mestre, e você o bravo que tem aqui, papo? Ator. Foram três anos maravilhosos. Uma amizade que ficou para o resto da vida. Muito legal mesmo, nossos três anos aqui. A gente só somou a mesma e, como o Pedro Campa falou aqui, essa grande união que a gente fez. A gente, eu quero falar o seguinte, né, cara? Que havia essa idiotice, e a grande verdade é a mesma luta, entendeu? Nós temos alguns conversões que soube pensar em mais, sabe em mais, entendeu? Tem outras técnicas, mas é a mesma luta. A luta de chão é a mesma luta, entendeu? E hoje em dia, todo mundo fazendo também que dá o chão, né? Também, né? Então, pô, é muito interessante isso, né? Esse aqui, pô, é o número um dos maiores cascajossas do mundo de luta. E valente. E esse aqui, o Carson adorava, entendeu? Porque ele é um valente, um cara que não tenha medo de nada. É um dos maiores lutadores que eu vi. Parabéns. Obrigado. Que tem tamanho, mas é um coração grande de laje, cara querido. E o Carson gostava muito dele. O Carson adorava o... Desconversava muito, ele gostava muito de você. Obrigado. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês nessa festa aí. E um abraço a todos aí. Obrigado, Jacinho. Ficou, rapaz. Verdadeiro, isso não tem preço. Tenho a certeza disso, querido. Obrigado, cara. Valeu. Vamos lá, vamos para mim.